Olá, meu nome é André Santanquet e hoje eu vou falar sobre Model Driven Architecture. Antes de explicar o que é exatamente MDA, eu trouxe essa citação de um artigo de Meservi, cuja referência está no final desses slides, no qual ele está falando exatamente sobre Model Driven Architecture. Ele cita um fato curioso, que eu achei muito interessante para referenciar aqui, que é o seguinte, quando você vê os cartógrafos trabalhando com mapas, você vê que eles têm um tipo de forma de trabalhar, um tipo de simbologia específico para cada escala. Por exemplo, se você está pensando em uma escala maior de um mapa, por exemplo, de uma ilha como esse aqui, você vê que aqui, por exemplo, a gente tem uma simbologia de relevo, onde as cores representam altitudes diferentes e assim por diante. Por outro lado, se você está trabalhando com o mapa com uma aproximação maior, como esse aqui da direita, você vê que aqui já tem uma outra simbologia mais voltada a curvas de nível, etc. Então, o fato do mapa mudar a escala faz com que ele mude toda a simbologia e toda a forma de trabalhar. Se a gente analisar esse terceiro mapa aqui, em que a gente tem uma aproximação bem maior a ponto de ver terrenos e casas, você vê que muda novamente a simbologia e a forma de trabalhar. Então, o que o Meservi referencia, que eu acho que é interessante, é o fato de que, enquanto que os cartógrafos usam diferentes tipos de modelos e formas de construir mapas para cada uma das suas escalas, eles variam os detalhes, etc., nós, ao desenvolvermos softwares, a gente se concentra geralmente em um único modelo, que é o do código. Então, é como se, se a gente fosse fazer uma comparação, é como se os cartógrafos, eles sempre utilizassem o mapa na escala de uma fotografia em tamanho real para tratar tudo, o que tornaria o trabalho deles inviável. É a partir desse contexto que surge a iniciativa do Model Driven Architecture, que é uma iniciativa encabeçada pela OMG. Vocês veem, é um projeto grande da OMG, que tem vários padrões envolvidos aqui. Mas, apesar da OMG ter, digamos assim, dado um formato, dado uma formalização para essa iniciativa, isso não é uma novidade, isso é uma coisa que pesquisadores e empresas já vêm trabalhando há muito tempo. Eu acho que o interessante é que a OMG, ao padronizar algumas coisas, concentra ou reúne diversas iniciativas num esforço conjunto. Então, o MDA, segundo esse mesmo artigo do Meservi, é parte de uma tendência mais ampla, em que a gente pode imaginar que, gradativamente, a gente vai subindo os níveis de abstração. Por exemplo, linguagens de alto nível são uma abstração mais alta que vão substituir o assembly, por exemplo. Bibliotecas e frameworks substituem em segmentos isolados. Então, a gente cria abstrações mais altas para lidar com os problemas. Os design patterns vão substituir os projetos específicos. Então, esse é o princípio do MDA. É a gente poder trabalhar com um nível de abstração alto, que depois vai se transformar automaticamente, como acontece nesses outros casos, em implementações de um nível mais baixo. Para isso, a OMG classifica o que ela considera três níveis de trabalho, três modelos. O primeiro, que ela chama de SIM, ou Computational Independent Model, vocês imaginam o seguinte, imaginem que você está trabalhando, está concebendo um sistema do ponto de vista do modelo. Então, você está modelando, por exemplo, usando uma linguagem como o ML. Então, quando você faz um SIM, você, na verdade, está pensando no que a gente chama tradicionalmente na engenharia de software de modelo de domínio. A gente está mais próximo do usuário, está mais preocupado com o problema do usuário, e não está tão preocupado com detalhes da arquitetura, de qual é a plataforma que isso vai rodar, etc. Então, a gente está tentando modelar o domínio do problema. Por outro lado, num segundo nível, a gente tem o PIM. O PIM é um tipo de modelo em que a gente já está se preocupando com uma plataforma, quer dizer, a gente já está pensando num sistema que vai implementar aquilo que a gente modelou, porém, ainda é, quer dizer, não está pensando numa plataforma, a palavra plataforma aqui, a gente já está pensando num sistema, mas independente de plataforma. Então, é como se fosse uma espécie de plataforma abstrata, que depois a gente pode mapear para plataformas específicas. E, finalmente, a gente tem o PSM, que é uma plataforma específica. Então, a gente está preocupado aqui, por exemplo, se a gente está desenvolvendo em Java, ou se a gente está desenvolvendo em C Sharp, Corba, enfim, isso é o que se chama de plataforma. O MDA, ele propõe que a gente pode fazer transformações automáticas de modelos. Então, por exemplo, eu posso pegar um modelo que está descrito em PIM e fazer transformações para um PSM. E esse trabalho de realizar transformações é interessante porque nos permite automatizar etapas de trabalho que antes eram feitas manualmente. Então, a gente pode conceber as coisas num nível mais abstrato e fazer mapeamentos manuais. Esses mapeamentos de um para o outro podem se basear em marcações que você faz no modelo. Então, que marcações são essas? Eu vou mostrar aqui um exemplo que foi retirado de uma ferramenta chamada Acelel. Essa ferramenta é uma ferramenta usada para MDA. Existe um outro vídeo que você pode assistir em que eu explico como usar o Acelel. E nessa ferramenta foram modeladas classes representando, por exemplo, um produto. Aí tem o nome e a cor do produto. Aqui a gente tem o que se chama o TAO que é o Data Access Object que é um padrão utilizado para acesso a dados. E a gente tem o Product Services aqui que é digamos assim um serviço que nos dá operações de adicionar produtos, usar produtos, remover produtos, etc. Então, vamos imaginar que no nosso aquilo que a gente está construindo isso aqui vai se transformar num serviço isso aqui vai se transformar numa entidade que vai ser armazenada lá no repositório no banco de dados e isso aqui vai fazer o interfaceamento é o que a gente chama de DAO. Bom, uma das formas de colocar marcas é usando o que a gente chama de estereótipos. Aqui, por exemplo, o modelo está representado em um ML e a gente usa estereótipos do ML, por exemplo, Entity aqui, não é? A gente está usando o estereótipo Entity, está usando o estereótipo DAO e o estereótipo Service. De tal maneira que, voltando para a figura anterior de tal maneira que, quando a gente for fazer o mapeamento, a gente pode usar essas marcas. As marcas não são sempre necessariamente estereótipos. Os estereótipos são um tipo de marca, mas as marcas vão nos orientar a transformação do PIN para um PSM, quer dizer, os estereótipos, por exemplo, e também, como eu vou mostrar mais para frente, podem orientar a geração de código. Então, se você está dizendo que alguma coisa é um serviço, não é na hora de gerar código, eu posso gerar um código que já tem a infraestrutura de um serviço. E isso, de fato, é o que acontece nesse caso aqui com a CLEO. Você usa os estereótipos aqui no ML e depois isso já vai guiar a forma como ele vai gerar o código, por exemplo, em Java, porque esse profile aqui é para J2ER. Então, isso não necessariamente acontece de uma vez só, você pode ter vários jumps aqui de transformação, então você pode ir transformando até você sair de um PIN e chegar no PSM, que às vezes você pode ter camadas sucessivas de transformações com refinamentos. E, por fim, uma coisa interessante no MDA é que você pode, do PIN, você vai para o PSM e do PSM você chega no Java, quer dizer, no código específico em Java, em C Sharp ou um XML ou um XML SOAP. Isso é o interessante, quer dizer, há ferramentas, então, que você consegue desenhar os modelos em XML, colocar marcações que direcionam especificamente para a construção de uma plataforma e finalmente gerar código. Eu vou voltar para aquela ilustração que a gente está vendo aqui, esse é o exemplo, quer dizer, a gente poderia ter modelado, não é, inicialmente, o, antes desse modelo, o ML, a gente poderia ter feito o modelo de domínio, o SIM. Depois do SIM, a gente poderia ter criado esse modelo independente de uma plataforma específica, mas, colocar marcadores para dizer o que a gente quer, por exemplo, aqui a gente quer um serviço, note que aqui a gente tem um método que é remoto, esse outro método é transacional e remoto, transacional e assim por diante, aqui eu tenho o DAO e o Entity. Então, isso pode ser transformado para um PSM, que é um modelo específico, não é, para a plataforma J2EE, por exemplo, e depois ser transformado no código em J2EE, isso pode ser feito, por exemplo, usando esse profile aqui do Acelel. Então, isso é feito através de ferramentas automáticas que vão usar códigos de transformação que vão pegar isso e gerar automaticamente. Significa que a partir dos modelos UML, por exemplo, a gente pode chegar direto no código Java ou qualquer outra coisa que a gente queira. Então, isso é muito interessante dentro do conceito do MDA, porque, na verdade, hoje em dia, não é que a gente queira automatizar a produção do código completo, ou seja, você não vai ter no final o código prontinho já para rodar, mas você pode ter toda a infraestrutura, todo o esqueleto, toda a base do código que você vai depois, onde você vai depois acrescentar detalhes de código dentro dele. Você pode, por exemplo, fazer com que o MDA produza a base de uma arquitetura específica ou forma que você queira de modelar as coisas. Dessa maneira, a gente alcança aquela ideia que a gente, se a gente quiser resgatar aquela afirmação do início, em que, na verdade, usando esse tipo de estratégia, a gente consegue trabalhar em vários níveis de abstração e de modelagem e consegue fazer com que as ferramentas automatizem e deem suporte ao desenvolvimento dos sistemas. Isso é especialmente importante quando o sistema é grande. Essa é a bibliografia que eu utilizei na apresentação. Aqui está o endereço da minha página para maiores informações e a licença das figuras que foram usadas e desses slides como também das imagens externas.